Tamo junto ou não, Caruaru? Vem pra cá, chante de avião! Vai, safadão! E aí, Caruaru? Tamo junto? Vem pra cá, chante de avião! Viva o forró, viva a música, Caruaru! Vai! Júnior! Tá começando, Tamo junto! Tô conversando! Se eu soubesse o que fazer pra tirar você É melhor o povo começar, né? Um lado diz que fica com você e o outro diz esqueça Mas se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Um lado diz que quer ficar com você e o outro diz esqueça E mais acontece que meu coração não é de papel Eu chupo agora e as palavras se apagam A minha mente gira o peito no carrocél Tentando que os caras saírem Vai, Caruaru! Tantinho, você vai! Vamos contar pra quê? Vamos contar pra quê? Querer apagar a chama de um vulcão Quer tentar te fazer mal Tentar tirar você do coração Ei! Sem respirar Chão de avião e sabadão Se eu soubesse o que fazer pra tirar você da minha cabeça Vamos sair Na beira-mar Mais uma Eu vou tomar no show Dialogar O que tem que ser, será Não sei fingir Sem meu olhar só falta falar Ei! Ei! Ai! Você não sai do meu pensamento Deu um minuto! Deu um minuto! Deu um minuto! É por esse momento Meu coração é paciente e lento Olha quem se cantou Caruaru Tamo! Juntos, safadão Cheio de avião Vai! Peredis, 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 peredis Agora que está aqui comigo Por favor Voltou! Beijo, beijo! Caruaru Olha que beija Beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Sim ou não Mesmo tom viu rapinha Só da virada Mesmo tom Olha que beija Beija minhas mãos Suando sem saber se vai dizer Coração Fazer promessa E para nunca mais amar Alguém que só quis me ver sofrer Alguém que só quis me ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer Por quem só quer me fazer chorar Vai! Olha aqui Faz um rodão Gente O coração O coração fica doente Sem jeito até pra conversar D.F.M. E dói, dói demais Só quem ama sabe e sente O que se passa e não sabe Vai! 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 DJ! Magno te amo! E nunca nunca Olha que beija Olha que beija Caraca Cavado teu carinho E da pós rosa E nunca mais Eu vou poder te abraçar Te abraçar Ou será? Que vou viver melhor Sozinho E se for Mais castra de ferro Eu sei se com você vai aqui pro amor Eu sei se com você vai aqui pro amor Tô cantando na inteira, tô cantando pra fora Desculpa aí gente, aqui não Saber brincar, mocha Saber brincar Olha aqui longe de você Eu já não sei o que fazer Por onde andei Não consegui te encontrar Longe de você Eu já não posso ver o sol nascer Eu lembro logo o teu olhar Eu vou dormir e sonho de novo Pra calmo sem acordar Sonhei, sonhei, sonhei Um sonho ouvir você voltar Um sonho tão bom De encontrar Longe de você Eu só te peço bate logo E se demora vou correr Sozinho eu fiz papel de pouco Não mereço sofrer Chama, chama minha vista Me diz que agora vai voltar Vem que a vida vai ter paraíso Eu tô querendo te amar Olha aqui beijo, beijo numa mena Numa, numa claridade Acerta a luz muito especial Pra andar sozinho pela mata dentro Sem temer o vento que vem assombrar Fazer amor com uma vaca magra Que não tem meus braços pra se levantar Sou animal, menino, bicho Eu já deu certo, já fui barra a baixo Será normal Viver assim como animal Irracional Não tenho, não tenho culpa De ser Zezinho que não mexe de baixo Menino, bicho Acostumado Fazer amor Com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal Menino, bicho Com uma vaca magra Que não tem a força pra se levantar Sou animal Menino, bicho Puxa o palo, menino Será que esse meu pra sentimento Será que as minhas superstições Será que esse meu desalento Me afogou no mar das ilusões Será que o grande amor pode acabar assim, meu Deus Será que a vingança esse destino E mais será Que eu já fiz alguém chorar também Será que eu encontro o meu caminho Tô pedindo-se na beira Tô em um caminho que não vai nem vem Estou prevaleando a falta desse amor Amor é bom demais Mas com chão de um safadão fica bom também Tô desesperado nessa dor Eu senti até que fico me chorando Tô com pena de mim Eu tô pagando, cara, quero teu perdão Será que eu me enganei? Será que eu não sei? É todo sucesso Tá maior Deixar Vai Deixar Ah, toque, toque Rí melhor Deixar É, não é? Talvez Eu encontrei você chorando E sem saber o que fazer Só porque ele viu passando O safadão e sem você E por quem não tava ligando Reagiu sem perceber Ai, safadão, eu tô pensando Aqui vai até amanhecer Será? Deixar Eu e o de ver você bater na minha porta Sabada Será que deixar É sempre assim que rir por último Rir melhor Deixar Talvez Talvez É uma delas Vou entrar, vou entrar, vou entrar Olha como mais vou ter que dar um jeito de te esquecer Por quê? Por quê? Perdi as contas com andras Deixei pedir pra não brincar comigo Infelizmente ela não me escutou Não deu valor ao sentimento Mas perto eu não aguento Vai, safadão Às vezes a gente tem que ter coragem Quando chega o momento Isso é certo Sair de grande amor Não é legal pra qualquer um Que a maqueira está perto Eu abri mão de tanta coisa por você Só te querer Eu não sei se alguém me perguntar Mas perto eu não aguento Valeu E a gente Tava No meu pensamento Lá estou Olha Tá violino Só veio brincar com meu sentimento Segredos Segredos Vai Quem tá gostando Tamo junto Dá um gritão Bom demais Bom demais Bom demais E vai ficar melhor Vai ficar melhor Certeza Será bom esperar o dia mais cê Será Melhor não Sim ou não Bom dia Caruaru Tá tão pertinho Me esperar Vai pra jogar Aí Ninguém me dá um desse Coisa de rico Comprei lá em São Paulo Na 25 Quer? 250 reais Bora? Vai Essa aqui é pra foto Né? Né? Vai lá Boa noite Saímos pra passear De nós Nas amoras Com vontade e desejo Sucos pelo ar Vai safadão Era tudo tão bonito Com amor só de nós dois Construímos nosso e mim Sem saber que a tempestade Chegava depois Vou lembrar Olha aqui nosso amor Para sempre Vou lembrar Quando o meu sonho mais bonito te encontrar Vai E você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Vai acabar não E era tudo tão bonito Quando você me deixou Nossa Você olha o erro Eu dizia o tempo todo Nada se acabou Mesmo assim você se for E deixando aqui tão só Eu sozinho ainda me lembro De um sonho tão bonito Que se acabou Vou lembrar Vou lembrar Nosso amor para sempre Vou lembrar No meu sonho mais bonito te encontrar Olha aqui você no meu pensamento vai ficar Pro meu sonho de amor não acabar Não, 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 não Eu sozinho de amor Quem gostou do barulho? A gente tá falando coisas que não deve aqui no microfone E tá me ensaiando também, né? Que ninguém sabe É, porque na verdade o Xande ele... O que é que você ia falar? Tá de férias, né, Xande? De férias? Ah, eu tô... É, tá de férias, não deu pra nós aguentizar não Tá meio improvisado aqui, mas tá bom demais Eu tô curtindo muito, eu tô curtindo muito Eu tô gostando demais Bora Bora Vamos arrochando? Vamos lá Aí, Bob Cada brinchinho de cada um barulho Tem a vida Vai, tá de férias, tá de férias, tá de férias Oh, comandante, o safadão Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre, abre Que lindo Abre, abre Fiquei sabendo que a galera Endoido Quem tá comandante, o safadão Quem tá comandante? Quem tá comandante? Quem tá comandante? O safadão? Brinca o quê? Bruna Rafinha, para Bruna Bruna, como é que tu tá sentindo, Bruna? Super Pega ligeira, né, MC? 1, 2, 3, 4, 5 Tem alguém cansado aí, querido? O homem é britânico, viu? O homem é britânico, o homem é britânico E já são cinco da manhã E ainda não duvido nada Pensando em saber ver Eu louco vou ficar Mas olha é meu castigo Se a dor é meu alívio Você não for minha Eu não viverei em paz Ele não te ama Dá pra ver o seu olhar Você também não ama meu Vai fazer a mulher Vai fazer a parte da mulher Foi o motivo pra essa hora De ligar Não Não é amor O que você sentir É só obsessão Uma ilusão Em seus pensamentos Que se faz fazer coisas Assim funciona o coração Vai, safadã E tamo junto E tamo junto Tamo junto Tamo junto Carro Boncadão Carro Boncadão Carro Boncadão Carro Boncadão Carro Boncadão Aí eu vou pegar Um rodão E suspensão Ведьiro for Que é do solá, que pau é defender GPS e parada Mudei pouco de cor e o ex-turbino pra voar Olha que a mulher, que é? A mulher é a nossa Olha o DJ que a liga, é, de doida Olha que a mulher, que é? Que é nossa? Olha, que é a nossa, para ir Só para lá, para lá, é doida Eu é que vem meu carro pra galera enlouquecer Eu é que vem meu carro pra galera enlouquecer Eu investir meu carro pra galera enlouquecer Carroba cadrão Carroba cadrão Carroba cadrão Carroba cadrão Carroba cadrão Carroba cadrão Olha aqui carro pa cadrão Cadê as meninas? Quando eu começo a dançar Eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no forró, tô no carro do sol Tô sempre acompanhado, me perdoando pra todo lado Eu não sou de ninguém, me chamam de sapato Fala que eu sou namorador, eu sou pegador Eu chego no forró, tô no carro do sol Tô sempre acompanhado, me perdoando pra todo lado Fala, me chamam de sapato Mas quando eu começo a dançar Olha que elas ficam loucas 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 Olha que regadinha, vem dançar na pisadinha Ei, regadinha, vem dançar na pisadinha Ei, regadinha Alisson do posto Chão de avião Alisson, meu patrão Ei, regadinha, vem dançar na pisadinha Luiz alto, obrigada Luiz alto, Luiz alto Luiz alto, viu? Alisson, vixe, luz alta Tá descarregado Nara, vamos fazer um convite aí pra galera de Juazeiro do Norte Né? Galera de Petrolina Segura, segura Tamo chegando, vamos vender o, né? É sim Vamos vender o Tamo Junto Bora Galera de Juazeiro do Norte E a turma do Cariri Cariri Sábado, dia 5 de outubro Tamo aí, safadão em chão de avião Tamo Junto A gente tá aqui em Caruaru Filma aí, Tamo Junto, ó 5 da manhã aqui, ó Cadê o Gritinho? Tamo Junto, Caruaru, cadê? Filma lá, Nara, lá, Nara Obrigado, viu? E tem Petrolina também Domingão, dia 6 de outubro Alô, Petrolina Tamo Junto Tamo chegando aí, tamo junto É nóis Vai Vai, Berg Coi agora, hein? Cala lá E quando acreditei totalmente em você A gente quando se apaixona Não quer nem saber Só pensa que vai ser feliz E nunca vai sofrer Porque Qualquer pessoa apaixonada Fica cega e surda E incapazinha, hein? Você perde a boca que eu amo Insistir na paixão errada Até se arrepender Sem saber Eu devia ter notado Naquele dia que você me olhou Boqueria, 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 Xaulim Meu coração despreparado Tadeu Abandonado Carente Jogado Sem amor Xaulim Nada pude fazer Você sou E me pegou Supernova O Debe Supernova Eu comecei a gostar E quando eu ia te amar Me deixou Caruaru, tamo junto Safadão e avião Eu vou Eu não encontro outra pessoa Boa que esteja à toa E melhor do que você Que não me faça sofrer Vai Ó Tiago ali, ó pá Ó Tiago Quem é nordestino e tem orgulho Levante a mão aí Graças a Deus Eu vou te levar Onde Onde a lua nos espia Com o olhar de menina Com o cheiro do mar Um a um, viu? Pra colina Nossa cama é a grama Pra fazer amor Caruaru Onde a lua nos espia Eu também sou Eu também sou A natureza é minha casa Tudo pra eu e você Vai, 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 vai E quando for cedinho A passarada a cantar Vem, só o salveio Que é um vídeo pronto Ô pai Vem lá, meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava esse evento O comandante e o safadão chegou Soca a boca Eu tô certa Eu só tenho a novo coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Ah, a natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu Nenhuma carta pra lembrar E nem o anjo Pra me ajudar Essa você foi mocha Será que eu sei? Não sei Eu não sei Eu preciso Só saber Olha a cara ali Quantas vezes eu falei Eu te falei também E pra que você não me iludisse assim Ah, me deixou sem pra sonhar Fale agora, por favor Fale agora, eu preciso só saber Caralho, são vocês Só vocês Só vocês Vai Se você não sabe Imagine eu Vai, Canjica Diga pra mim Será que vocês gostaram Do comandante e o safadão? Vai, vai, vai Amém Meu grande amor E diga pra mim Aonde está E diga pra mim Qual a razão Dessa triste solidão E todo sábado é assim Eu me lembro de É o dia mais difícil Sem você Sem você Outra vez os amigos Me chamam pra um lugar Já nas liga Outra vez eu nascer direito Que vou falar Eu quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Vai, Magro E o motivo pra não ficar Outra noite assim Você sabe se você vai Voltar pra mim Quero ouro vocês Vai Ei Seja bem Eu até Mais ninguém Olha aqui toda ilusão Saudão E proclama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei Eu fiz tudo pra se esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanto alusão E proclama sem emoção E o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Já tinha mais um inagredido? A rocha Em vez de você Fica pensando nele É o todo sucesso Para que em vez de você Tá no lado Vai suir lá, Cléber DJ, próxima música tem que ser lá, viu? Ah Olha, não chore por ele Pode se lembrar Eu amo e te amo Te amo, te amo Vou ser feliz E vamos pro show do comandante safadão A felicidade Olha pra mim Olha pra mim é você Amar seus defeitos É minha virtude Eu amo e te amo e te amo Eu amo e te amo e te amo E a outra pessoa não me apaixonar E a outra pessoa não me apaixonar Minha negra senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde vem? Eu tô perdido também De onde vem? Não importa Pois já passou É, olha o Jonas ali Vem, olha onde vou Minha nega senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho só como amigo Largo o que é seu e vem morar comigo Não há palhoça, vai aracoiava É o meu abrigo Você tá ligado Sabia Traz que é tempo E vem correndo Vem morar comigo Agora o show é de vocês, caroaru O show é de vocês Vem, olha o meu abrigo Vem, olha o meu abrigo Vem, olha o meu abrigo Aumenta depois Tem um violão Que é pra as noites Que é pra as noites de lua Tem uma varanda É minha e que é sua Vem, olha o meu abrigo 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 É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar A nossa história Só tem um jeito de eu te esquecer É se eu perder a memória Mesmo assim alguém vai lembrar Você dá uma música, né? Isso é um tiro Vai? Aí que puxo eu Eu que me enganei Tem pensado que sabia demais Vai, perdi você agora Vejo que eu não fui capaz Agora eu tô aqui pra te pedir perdão Pode, por favor, você que tem razão A vida ensina aquele que quer ser diferente Sozinho sem você, agora eu aprendi E depende de ti pra gente ser feliz Eu vou fazer de tudo pra te ter Nova! Nova! Vou te mostrar que eu mudei Volta pra mim Tente outra vez Tira de ti Tira de ti Mágoas que nos deixam ausente Vou esperar Não contarei, eu sinto e vejo Hoje eu sei Nem todo sim, nem todo sim Nem todo não É pra sempre Mesmo assim, não contarei, eu sinto e vejo Só tem o direito de eu te esquecer É, se perder a memória E mesmo assim, alguém vai lembrar Da nossa história Só tem o jeito de eu te esquecer É, se perder a memória É, se perder a memória O tocador quer beber, né? Tá bom, né? Já A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre sua porta e aceita de volta O que mais importa é amar, é amar Meu beijo de mel, meu olhar igualmente Meu corpo carente, começou a revertar o chalim Não sei se um dia eu irreferente Mas fica na gente a marca do amor Sem o teu carinho, não sei onde vou Perdido estou, preciso te ver Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Meu amor, eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que eu vou te perder Alô, Sérgio, alô, doi Neto, alô Vai, jovem, alô, doi Neto, alô, agora tá diferente Vamos juntos, vamos juntos Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra te agradar Você tá com só me dá prazer Mas desligue sem te abraçar Gosto de te ver Certo de mim Nosso amor começa e não Enfim Eu não sei o que me dá prazer O desejo de querer não vai ser Enquanto meu coração bater Eu pensei que eu vou viver só pra te amar Posso de te ver Posso de te ver Perto de mim Nossa amor começa e não Tem fim Toda vez que você vem me ver Tô vontade de parar o tempo Esse tempo que não cansa Sente passar Eu tenho teu amor Eu tô mais ou menos Mas eu quero Ter a minha vida inteira pra te amar Todo tempo é pouco 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 pra te amar Tomado de sapatão Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Vai! Vai! Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Quem tem uma viola só chora se quiser São seis cordas, são seis cordas Pra narrar uma mulher E depois prender dentro do seu coração Pra depois calar a boca no violão Contra os olhos, contra os olhos Derruba qualquer rimorera Se eu nasço de fita, já laçou meu olhar E agora, e agora, quero ser seu namorado E morena faceira do cabelo cacheado Se eu nasço de fita, já laçou meu olhar E agora, e agora, quero ser seu namorado E agora, e agora, quero ser seu namorado E agora, e agora, e agora Ah, e agora E agora, e agora Gente, dá uma olhadinha pra trás ali, o sol nascendo, coisa linda ali, ó. Uma salva de palma pro sal, gente. A gente tá mais um dia vivo. Esse feste é muito louco, né, cara? Dá palma pro sal, um abraço. Acho que eu tô andando em muita festa errada. É nas festas eletrônicas, quando amanhã os dias, né, cara? Bate palma. Bora mais um, chefe? Bora. Bate palma. Que dia falei pra alguém, que cantou amor, me deixou como mulher. Que continuou no lugar, ficou no meu plano, e os nossos segredos confidenciamos sem hesitar. Você quer forró, essa padrão? Eu tenho um segredo, menina, cadê? Tudo bem? Que a noite passada quase que sem jeito, e da madrugada eu ia revelar. Eu conto um parente, estava nos meus braços, olhei pro espaço, e vi lá no céu, uma estrela cadente se lutar. Ai, me peguei as palavras doces, queria falar bem pra alguém. E tanto amor, me deixou como ninguém. Que flutuou no meu braço, entrou no meus plano, e nós segredos confidenciamos sem hesitar. Ai, me peguei as palavras doces, queria falar bem pra alguém. Que flutuou no meu braço, me deixou como ninguém. Segui instindo meus encalços, com sorrisos e beijos falsos, me deixando apaixonado. Meu sofrimento é sem causa, oh, mulher por sua causa. Como o rei embriagado. Ai, me peguei as palavras do cão. Ai, eu gostei. Gostou não? Hã? 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 Tô bebendo, tô pagando Me faça essa caridade, calça, não quero demora Trago uma bebida quente, uma cerveja gelada Meu cavalo já chegou, safadão na vaquejada Quero uma mulher bonita, que salada Essa forró, pra não deixar agarrar Ô, Gasson, venha de praça Me traga logo a gachaça, me faça essa Eu tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça caridade Ei, Gasson, tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça Ei, 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 Gasson, eu tô morrendo de vontade Ei, Gasson, me faça essa caridade O safadão tá com vontade Olha aí, Gasson Para até levar Vai, Gasson, mantez Eu não preciso de você O mundo é grande, o destino me espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu sonhei no meu verão Eu não preciso de você Eu fiz em tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo abenço Juro por Deus, Jonas lhe dá bem mais nada Mas nada mesmo, o jogador conhece o jogo pela regra Não sabe do que eu já te leio de pedra Só pra te ver sorrir, pra mim não chorar Você foi longe, me machucando, provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a minha caminha É você pra derramar meu concurso Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira E quem melhor que mestre os olhos na mangueira Com sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a palma e contando é que vale hora Vendo 10, eu de lado na viola Em terreiro do meu velho vassoura Eu sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Sentimento E de espumas ao vento Não é coisa de momento A água passa a gerar, maniaque dá em paz E perdura a via O amor deixa marcas E não dá pra apagar Sei que errei Estou aqui pra te pedir perdão A cabeça doida, o coração na mão Desejo pegando fogo Direito à hora nem o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ai, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar E de uma coisa fique certa, amor A porta vai estar sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Vai, vai, vai Eu fui o rei, o vará Homem de má intenção Joga-carta e bebê-cã Era minha profissão Quando eu sentava no jogo Sentava de pregação Com o cinto que eu revolva e smith Tava feita a confusão Já pedi o agajá Misturada com limão Puxava o chapéu pros olhos E misturava o cavão Jogava, 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 jogava de duas Jogava outra no chão Botava outra no bolso Jogava, 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 Se deixar... Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai Se empolgou, se empolgou Nadinho, ô, ô, Nara, como é que é a nossa foto lá, Nara? É virado pro povo, é? Vai ficar lindo com isso, solta lá pra cá Ô, Nara A galera que tá com nós até sair Pode mais, Rocha Vai dar seis horas, mano Vai dar seis horas Vai, vai Bora, Nara Vem, filho, vamos fazer a foto ali, Nara, vai lá Tem pressa não, viu? O tempo é o seu aqui Vai, Pepe Gomes A noite vai ter do lanche Como é, gente? Baixa, fica em pé Como é, Nara? Chama Oi Pega o Jando Vai, 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 Xande Vai, Xande Faz o... Ah, vai Chama aí, galera O povo faz o quê? Só a metade... Arrocha aí, é a foto, vai Fechou? Temos, temos Xande Irmão, obrigado, viu? Satisfação Mas vai terminar teu show, né? Que a gente... Que a gente possa se encontrar sempre Nós temos mais dois shows Marcados com esse projeto Tamo junto Agradecer a TFM, né? Nós iniciamos aqui Agradecer a toda a sua turma aí A sua equipe Obrigado O Isaías, o Pedro O Isaías tá mais pra lá do que pra cá O DJ O Adia tá também O Adia Né? O Vaguinho Um abraço pra todo mundo Seus músicos todos aí Obrigado Um grande abraço E agradecer essa galera maravilhosa Obrigado, quero o Aru Quem gostou do Tamo Junto Levante a mão e dá um gritão Viva o forró, viva a música Sou fã desse cara aqui Parabéns, meu Parabéns Parabéns É nóis Obrigado, cara, Baru Mas é até o que? Não, não Vamos serrar junto, pô Ah, é? Oxe Mas você vai cantar o que? Raiz Como é? Casal Raiz Dois lados, é? É Vamos cantar o refrão de Casal Raiz, né? A gente não liga A gente não liga pro que o povo diz Quem ama sempre briga, também chega e sempre volta Sabe esses casas no terra que vou preparar de seguir Aqui não Aqui não Aqui é Aqui não Aqui os cantor são raiz Bate palma pro Xande Obrigado, safadão É contigo agora, né? Valeu, cara, Baru Obrigado, gente Tamo junto Obrigado, rapaziada Obrigado, rapaziada